Deus Todo-Poderoso, Senhor, Deus Todo-Poderoso, venha com paz sobre nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E glorifiquemos o Senhor, criando a nossa página na vida e no nosso Filho de Deus. Glória a Deus nas alturas. Graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho de Gênesis, Senhor Deus, por bem de Deus, Filho de Deus Pai, vós retiais o pecado do mundo, venha a piedade de nós. Vós retiais o pecado do mundo, acolheia a nossa súbita. Vós retiais a que venha ao Pai, venha a piedade de nós. Só vós, Senhor Jesus Santo, só vós, Senhor Senhor, só vós, Altíssimos. Amém.